Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. E continuando a nossa série sobre o perdão, nós falamos que é necessário identificar o erro em nós. É necessário identificar que estamos errados, que tem uma falha em nós. E depois de identificar, o que nós temos que fazer? Aí vem o segundo ponto, que é arrepender. Então, arrependimento é necessário para o perdão. E o arrependimento não é apenas ficar triste, ficar com remorso, ficar ressentido por aquilo, mas é uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Então, nós deixamos de trilhar em uma direção e passamos a trilhar em outra, na direção correta. Então, é uma decisão definitiva. E nós temos, então, que lembrar que é sem volta. E sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há cura. E sem arrependimento não há salvação. Por isso é muito importante entendermos isso. Temos que identificar o erro e nos arrependermos desse erro. E a palavra, então, nos diz que nós temos que entender de que forma que Deus fez para conosco. Porque Ele não simplesmente anulou as nossas dívidas e nos considerou inocentes. Na verdade, nós já fomos julgados e condenados pelo nosso pecado. Porque a palavra nos diz, Efésios 2, versículo 1 e 2, que nós já estávamos mortos pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E, então, foi necessário o que fazer? Nós já estávamos condenados, julgados. E foi necessário, então, pagar um preço. Foi necessário um sacrifício. E Jesus pagou esse sacrifício por nós. Porque a palavra também diz, em Colossenses 2, versículo 13 e 14, que Jesus pagou esse preço por nós. E que Ele pregou Ele lá na cruz. E por isso, nós devemos entender que existia um preço a ser pago e que nós não teríamos condições de pagar esse preço. Mas Jesus pagou por nós. Nos restando, então, identificar e nos arrepender. Porque Jesus tomou o nosso lugar e se ofereceu em sacrifício a nós. Ou seja, Ele perdoou os nossos pecados. Ele entrou anulando a nossa dívida. E o interessante é que esse é o princípio de ser perdoado. Que é o arrependimento. O arrependimento é que marca a decisão do nosso perdão. Porque nós temos que reconhecer essa fada. Reconhecer que precisamos entender o amor de Deus. Entender a necessidade de que por nós mesmos nós não conseguiríamos. E Jesus, então, agora, Ele toma esse lugar por nós e nos concede essa graça. Porque a palavra nos diz em Atos 3,19, que nós devemos arrependermos e voltar para Deus para que os nossos pecados sejam cancelados. E nós fomos pagos com um preço altíssimo que foi de Jesus na cruz. Portanto, que eu e você possamos entender a imensidão que envolve o perdão e o amor de Deus. Que Deus nos abençoe.